Fala galera, aqui foi o Starler Blocks e no vídeo de hoje estamos aqui num jogo totalmente diferente, né mano? Eu vi lá no canal do Jeff e falei, não mano, vou gravar, gostei. Esse jogo, mano, o nome desse jogo é Balls Brower, eu acho que é Brow Boss, Brow, alguma coisa desse tipo. E a gente vai ter que atacar os Balls pra gente ganhar dinheiro, beleza? E no vídeo de hoje, mano, a gente vai revelar todos os códigos ativos aqui do jogo pra gente ficar muito mais forte no jogo, então já se prepara, deixa aquele like, beleza? Deixa aquele like top mesmo e se inscreve aí no canal, mano, vamos que vamos. Que hoje é mais de um dia de vídeo de código, então vamos nessa, mano. Eu já tô imitando o Empareblocks, mano, Empare fala de dia de porco. Hoje é dia de código, mano, então vamos que... Mas antes de tudo começar, mano, vocês vão ter que seguir essa... Mano, essa é a dica que eu vou mandar, isso é muito boa. Tem como dar o like? Eu já deixo logo o like que eu sou um cara favorito, sigo, gosto de apoiar os jogos. Vocês vão entrar aqui no grupo deles pra gente ganhar mais 2x2 a mais aqui, ó. 20% a mais de coins, mano. Então pra gente ganhar mais moedas, a gente tem que entrar no grupo. Vamos entrar no grupo, gostei do tipo do jogo, cara, gostei. Só vou entrar no grupo pra me ganhar moedas mesmo e se ele lançar mais jogo, eu gravo. Seleciona a calculadora, beleza. Aqui uma calculadora, vamos pro próximo calculadora novamente. Vamos pra próxima calculadora, várias calculadoras. Mano, eu já gosto de fazer como? Frenético. Saindo daqui, vamos revelar os códigos. Pronto, pessoal. Vamos aqui pros códigos, aperta aqui em codes. Vamos lá. Aqui o primeiro código vocês vão colocar aí, release. Vamos lá, release. Coloca aí, já ativa. Ó, código com sucesso, já ganhamos aqui algumas moedas. Próximo código, mano, é esse aqui, ó. Memes Only, tá vendo, galera? Memes Zombies. Dá x2 de coins. Então já se prepara, utiliza ele. E já ativou aqui, x2 de coins. Beleza. Já vamos atacar o boss. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Esse jogo é muito divertido, velho. Gostei muito. Não é um simulator, mas é um jogo totalmente diferente. E eu gosto de apostar também em jogos novos. Porque isso eu aprendi com o Jeff Blocks, mano. Olha, olha, mano. Oito de tiro. Caraca, velho. Olha o boss. Mano, pode ter uma faca na cabeça, mano. Na cara dele. Como assim? Vamos pra cima dele, mano. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, mano. Olha lá, x2 de coins. 15 minutos. Vamos aproveitar, mano. Vamos pegar esses coins aqui. Já vamos pra cima, galera. Vamos que vamos, galera. Mano, vamos atacar os boys pra ver o que é que... Em cada boy já vem um mapa diferente. E eu já quero mostrar nesse vídeo os mapas que vão vir, velho. Olha isso. Olha esse boy. Socorro. Não sei, 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 sei. Sei, sei, sei. Nossa, mano. O boy veio atrás de mim. Eu já fiquei como frenético, velho. Como é que a minha mão tá assim? Eu tentando segurar a arma, eu não consigo, galera. Eu não consigo segurar a arma direito. Não, vai pisar em mim. Socorro. Ah, já derrotaram o boy. Boa, boa. Boa, mano. Olha a arma do cara. Que isso, cara. Olha isso. Ah, não. Vou ter que ter... Ah, não. Gostei demais do jogo, hein, cara. Ó, tem aqui o topinho. Tá vendo, galera? Ó, tem os tops da partida em cada resultado. Eu gostei, mano, desse jogo. É um jogo muito interessante mesmo. Aqui é um boys? Ah, não, né? Aqui é no... Aqui é... Ah, aqui é tipo a Stout, né, mano? Ah, exatamente isso. Vamos aqui no shopping. Vai mudar de personagem daqui a pouco, ó. Essas são as armas de Robux. Essa aqui é a do evento. Custa com os Robux. Vamos ver. 700 Robux. Essa aqui custa quanto? Deixa eu ver quantos Robux essa custa. Ah, vai selecionar... Nossa, 1.200 Robux, mano. Nossa, velho. É muito caro, galera. Muito... Ó, peguei um mapa chamado Castel, mano. Vamos entrar aqui em Castel. Eu acho que é um castelo, né? Eu acho que vai ser isso mesmo. Vamos ver como é que vai funcionar. Ó, o mapa vai se criando e ele vai destruir o mapa enquanto a gente destrói ele. Eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que basicamente é isso, ó. Tô com a minha pistolinha aqui. Cadê o boss? A gente tem como destruir... Ah, a gente que destrói o mapa, mano. Que interessante... É isso? Ah, eu acho que é, né? Eu não sei te dizer. Nossa, como assim? Dropple, boys. É um cozinheiro. É um cozinheiro. Vem de mim. Vem de mim. Oh my God, cara. Nossa, olha esse cozinheiro que vem pra cima de mim, mano. Nossa. Nossa, mano. Que Deus socorro. Eu acabei sendo destruído, cara. Ele botou uns espinhos assim e tal. Já estamos com um caipouco de moedas. Dá pra gente comprar alguma arma diferente assim com essas moedas? Dá, mano, ó. Compramos. Ah, gostei. Ele tem essa diferença. Ó, já estamos ganhando 8. Mano, é um jogo muito bom, velho. Gostei demais. Bem interessante. Esse jogo foi atualizado hoje, galera. Então, mano, já corre aí. Já vai lá. E entra no jogo. Link na descrição. Eu vou deixar o link do site do JeffBlocks aí, beleza? O link do site do meu amigo. E aí, galera, vocês vão poder pegar os códigos lá também. Além de entrar no jogo, vamos subir aqui. Nossa, mano. Ele tá destruindo a mularia. O que é que eu falei? Mularia. Muralha. É, muralha. É isso mesmo. Nossa, mano. Eu falei mó erradão. Vem cá. Eu vou ficar aqui, ó. Tome. Tome. Ah, se acertar na cabeça, paga 8, ó. Se acertar na cabeça. Dica, se acertar na cabeça dele, você ganha 8 moedas a mais, mano. Nossa, ele tá destruindo tudo. Nossa, eu tô enganchado aqui. Olha, ele tá vindo. Nossa. Nossa. Nossa, ele tá destruindo tudo, mano. Que isso. Epa, epa. Nossa, ele acertou em mim aqui. Patab, patab. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Nossa, mano. Nossa. Eu pensei que ele ia estar caindo de novo. Eu achei que... Eu tô no nível 8 já. O book e upa rápido, né, galera? Não demora a upar, velho. Olha lá. É Masterchef. Ele é um cozinheiro, né, mano? Então, ele tá com 68 de vida. Ele é comum. Mano, tem até esse nível raro, comum. Não, 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 não. Nossa. Só foi uma, mano. Só foi uma. Mano, eu tenho que comprar uma arma pela Tietchan. Ó, dá pra comprar isso aqui? Perfeito. Olha o que eu comprei já, galera. Que isso, eu gostei. Pentebol. Pê um, 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 pê um. Sabe, pê um, mano? É nóis. Pra quem não sabe, mano. O pê um é o Patrício. É o Patrício Drummond, beleza? Sabe, pê um. Vamos que vamos, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Ataca, ataca. Atingi ele, atingi ele, mano. Vamos. Vamos. Vamos, mano. Nossa, mano. Eu tô melhor com o rajadão. Que isso? Não, não é pra cima de nós, não. Binho, 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 binho. É o efeito da minha arma. Binho. Binho, binho, binho. Ele tá indo pra cima de mim, galera. Ele tá indo pra cima de mim. Opa. Eu já vou pra trás dele aqui, que eu não sou besta, né, mano? Quanto mais você desviar, melhor. Já mira certinho aí, mano. Porque eu tava mirando pro teto e não tava pegando ninguém. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a headshot. Pega 16. Perfeito. Quanto cada... Nossa, nossa, escapei fedendo agora. Nossa, ele acertou, mano. Vamos pra cima dele. Tem nada não. Vamos pra cima dele. Perfeito. Ah, acabei morrendo. Mas não tem problema. Tamo acabando com ele, galera. Tamo acabando com ele. Aqui, ó. Arma Cano. Deixa eu ver se essa aqui é essa arma Cano. Ah, galera. Essa aqui é 700 e pouco Robux. Eu não posso gastar meus Robux, galera. Beleza? Então não vou poder comprar nada de Robux, infelizmente. Mas não tem problema, mano. Dá pra se divertir, dá pra jogar, pegar os códigos e ainda ficar forte no jogo. Graças às armas aqui. Ah, o boss. Deixa eu ver se dá pra comprar uma arma nova. Vamos lá. Ainda não. É 5K, mano. Tem que juntar 5K pra gente comprar uma arma nova. A gente tem esses dois de coins ali. Mano do céu. Olha lá os caras enfrentando, galera. O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? Biam, biam, biam. Biam, biam. É efeito da arma, galera. Tem que fazer efeito sonoro da arma aqui. Minha arminha aqui, ó. Ó isso. Caraca. Nossa, gostei. Ele tem que ir pra cima de mim agora. Ah, não. Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, gostei demais. Olha isso, galera. Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Vem, vem, boys. Vem, boys. Vem, boys. Tem problema não, boys. Caraca. 1%, 1%. Acabamos. Derrotamos ele. Que é isso? Conseguimos, galera. Conseguimos. Muito bom mesmo. Olha isso. A arminha aqui, ó. Gostei demais, velho. Nossa. Nossa. Muito top mesmo. Então, mano. Já vai começar aqui a nova partida. Quanto minuto de vídeo já tem? 8 minutos. Vamos jogar mais um partido. Gostei demais desse jogo, cara. Ô, louco. Mano, apareceu outro boys ali, velho. Ah, não. Eu acho que esses aqui, galera, são os boys. Esse é o da faca que foi cortada. Aquele ali. A gente já enfrentou aquele. Eu acho que faltam só esses dois aqui pra gente enfrentar. Mas eu gostei muito dos boys. E tá muito interessante mesmo, cara. Aqui são os primeiros, ó. Ó o rank aqui. Agora vamos ver qual mapa que vai ser escolhido agora. Vamos ver já. Papal, clike, mano. Sai, RB7. Vamos entrar aqui pra gente ver como é que vai ser. Esse Cyber City. Galera, não se esqueça de compartilhar o canal com os seus amigos. Pra gente chegar a meta de 30k. E não se esqueça de deixar o seu like pra gente comprar um real de pão, meu mano. Vamos que vamos. Galera, eu quero falar pra vocês. Eu quero falar pra vocês. Que esse vídeo, mano. Esse vídeo vai ser muito importante pro canal. Porque eu creio que vai ser de mudança, mano. E se você tá assistindo até aqui, galera, comenta aí embaixo. Ó, enfrentando o Masterchef de novo. Comenta aí embaixo. Ó, pega até uma mirinha, cara. Que interessante. Gostei. Agora eu gostei, mano. Olha a mirinha. Nossa. Ele viu que eu tô acertando um dano nele. Ele já veio pra cima. Mas pode ficar... Ah, mano. Pode vir aí, Masterchef. Ó, galera. Já não se esqueça, mano. De comentar aí, pirulito pão doce. Se você assistiu até aqui. Quem sabe, sabe. Quem é novo no canal vai aprender agora. Quando já estiver o tempo... Mano, quando eu comentar assim, pirulito pão doce, mano. Você comenta aí no comentário. Pirulito pão doce. Então já deixa esse comentário pra gente ver aí. E quem comentar vai ganhar um coração, hein, mano. Nossa. Olha o poder dele. Tá diferente. O poder do Masterchef tá diferente. Eu acho que é porque ele tá com 100% de vida ainda. Então vamos tentar destruir ele o mais rápido possível. Porque, mano. Eu tô gostando muito do jogo. Tá muito divertido. Que isso, cara. Que da hora, velho. Que jogo diferente. Que jogo incrível. Gostei muito, velho. Gostei muito, ó. Vamos que vamos, velho. Olha isso, galera. Olha isso. Já estamos com 8k. Ele tá vindo pra cima de mim porque eu tô tirando muito dano dele. Ele acabou de me atacar, mas não atingiu. Vamos pra cima dele. Vamos correndo pra cima, mano. Vamos correndo pra cima. Mas ele me atingiu e ele não viu que tava tirando dano. Mas tá safe, galera. Tá safe. Não tem problema. Oi, meus amigos ali. Vamos defender, meus amigos. Mesmo que a gente seja destruído. Vamos, vamos. Vamos. 79, 15. Nossa, nossa, mano. Você pode me atingir, mano. Mas eu só desisto se não tiver jeito, mano. Eu sei que eu vou reviver e vou te atacar novamente, boys. Então não... Mano, pode vir pra cima. Pode me atacar, boys. Vamos que vamos, mano. Essa é a minha arma de pendible. Tá muito divertida. Gostei muito. 73% Vamos. Eu quero 70. Eu quero mais rico 70. 70. 70. Vamos, 70. Aí, eu tô satisfeito. Agora não, mano. Agora eu quero ir com 60. Mano, se ele vir me destruir, eu quero estar com 60 de vida. Vai, vai, vai. Mesmo que a gente não fique... Mesmo que a gente não fique, ele pisou em mim, mano. 64. Ah, não. Agora ele não me paga. Vamos, vamos, vamos. Chegamos. Cadê ele? Cadê ele? Já tô, mano. Já tô procurando ele já nervoso. Já quero ver ele. Cadê o boys, galera? Cadê o boys, galera? Vamos com essa ela aqui, meu mano. Esse cara tá tirando pra onde? Cadê o boys? Olha ele lá. Perfeito. Nossa, mano. Bom que a minha mira é muito boa e já chega nele lá, ó. Que isso. Só head... Só headshots, mano. Vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vum, 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 vum. Olha isso. Olha essa sequência de tiro, mano. Que isso. Muito bom mesmo. Que isso, velho. Esse boy, mano, mano, na moral. Depois que eu utilizei os códigos ali de aérea. Então, olha lá. Tá vendo, galera? X2 com a gente tá me dando muitas moedas, mano. Eu tô com 10k. Vamos, vamos pra armando. 50%, 50%. Vamos nessa. 49%. Vamos que vamos. Que isso. Olha esse boy, velho. Olha esse boy. Tá muito aperativo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos nessa. 45%. Mano, é vários cliques. Eu tô só clicando aqui, mano. Chegou o dedo e tá cansando. Mas eu não me canso de querer destruir esse boy, mano. Vamos lá, vamos lá. A gente consegue. 44%, mano. Vamos chegar aos 30% antes que ele derrote eu, né, mano. Vamos ver ele me derrotar. Vai, 40%. 40% tá mal perto. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, mano. Acerta na cabeça dele. Fica mais fácil de tirar dano dele. Olha lá. 38%. Olha, 30% agora. Vamos lá, vamos lá. 30% agora. Vamos nessa. No terra nos tiram tudo. É porque ele se move demais, mano. Eu tô atirando só na cabeça. Perfeito, ó. Só na cabecinha. Só na cabecinha. Ó. 34%. Perfeito. Perfeito. 34%. O bom que ele vai destruir na cidade, mano, é o decorrer que ele vai andando no mapa, né, velho. E aí a gente fica com ele mais visível, entendeu? Fica mais fácil de atingir ele com a nossa arma de paintball. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. 28%. 29%. Mano, eu vou comprar outra arma. Vou comprar outra arma. Vamos ver essa aqui, ó. 5K. Perfeito. Deixa eu ver como é que ela é. Nossa, bem diferente. Nossa. Olha o jeito dela. Tem até um silenciadorzinho, cara. Que da hora. Que da hora. Olha lá. Ó, vamos lá, vamos lá. Olha, tá atirando 30, mano. Tá atirando 30. E tem muita gente atacando ele, mano. Olha o tanto de player. Tem quantos player? Tem muito player. Eu acho que tem uns 8, né, velho. Acho que tem uns 8. Ó, 21%. Perfeito. 21%. Peguei level 18. Tá perfeito, galera. Vamos lá, vamos lá. 18. 18%. Perfeito, perfeito. Tá atirando 30, 18. 30, 18. A gente tá atirando 10, 16. Temos atirando 30 e 18. Tá muito bom, velho. Quanto mais armas a gente comprar, melhor pra gente. A gente fica mais forte. É 12%. Vamos lá. Quase 10%. Quase 10%. 10%. Vamos nessa, galera. Se todo mundo aderir ele ao mesmo tempo, fica muito mais fácil de a gente derrotar ele. Vamos que vamos. Vamos nessa. 8%. 8%. Perfeito. Perfeito. Bora. Bora, bora, bora. Não, boys. Vem, boys. Pode vir que eu vou conseguir derrotar você, boys. 6%. 4%. Nossa. Nossa. Vai. 4%, 4%, 3%, 2%, 2%, 2%, 1%, 1%. Não, não. Eu tenho que derrotar ele. Nossa. Conseguimos, galera. Conseguimos derrotar o boys. Olha, mano. Minha vida ficou muito baixa, mas a gente conseguiu derrotar esse boys. Foi muito insano mesmo. E eu gostei demais. Então, galera. Se você assistiu até aqui, mano. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. E não se esqueça de compartilhar mesmo, que vai estar me ajudando muito. E, mano. Já se inscreve aí pra gente bater a meta de 30 mil inscritos. Vamos que vamos. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E tchau. Ou tchau, ou não. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Uhul.